Sim, Ademir, tô de volta e como eu havia falado pra você, um bom dia mais triste, um bom dia diferente, né? Tudo porque a chuva trouxe vários prejuízos pra população de Varginha, alagamentos, enxurradas, desmoronamentos, imóveis precisaram ser interditados pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros. E um desses imóveis é o do seu Geraldo, que tá aqui ao meu lado. Há 21 anos ele mora aqui no Jardim Canaã, ele é caseiro aqui no local, vai falar um pouco sobre os estragos causados pela chuva. Logo atrás da gente a gente pode ver o muro de mais ou menos, de cerca de 5 metros, desabou, veio ao chão. Somente os escombros a gente pode ver, né? Restos de concreto, muito barro também por conta da chuva. A quadra poliesportiva que fica aqui no local também foi atingida, muito destruída. Então vamos conversar com o seu Geraldo? O seu Geraldo vai conversar com a gente pra explicar o que aconteceu, né? Como que foi, seu Geraldo, o susto que o senhor tomou ontem à noite com a família? Bom dia a todos. Lamentável o que aconteceu aqui na quadra. Não tava ninguém esperando. Foi de repente que aconteceu. Nós estamos em estado de calamidade pública, entendeu? O Corpo de Bombeiros veio, interditou, entendeu? Eu tô aqui e não tenho pra onde ir, entendeu? É uma situação muito difícil. É uma situação que eu não desejo pra ninguém. Que às vezes a gente vê acontecer com o vizinho, acho que nunca vai acontecer com a gente. Mas com as graças de Deus a gente tá sempre preparado pra Deus nos proteger. Então não podemos perder a fé. Então eu tô aqui com muita fé. Quero agradecer todo o povo de Varginha, os meus amigos que estão solidando, entendeu? Os vereadores. Então eu quero agradecer todo mundo que tá nos apoiando já. Muito obrigado, viu? Seu Geraldo, e o Corpo de Bombeiros interditou o imóvel, né? Onde vocês passaram a noite? Não, pra ser sincero, eu passei a noite sentado naquele banco ali, eu com a minha esposa, passamos sentado ali. A Renata, com os filhos dela, foi pra casa de um amigo deles, entendeu? Nós passamos a noite ali, porque você fica sem saber o que vai acontecer, né? As coisas que estão lá dentro, os bens materiais, tem que se preocupar mais com a vida. Então graças a Deus, sou todo mundo tranquilo, ninguém se feriu, graças a Deus, entendeu? Então isso que é o mais importante. E é isso aí, se quebrar algum móvel, alguma coisa, com o tempo, graças a Deus, a gente torna conseguir. O importante é que todo mundo sou com vida. Os imóveis, os objetos aqui da casa, não chegaram a ser atingidos pela água? Não, os imóveis, graças a Deus, não chegou a ser atingido. O problema mesmo foi maior mesmo, a casa do Israel aqui, que corre sério risco, que foi interditada, né? Então nós estamos, ver se encontra outra solução, até resolver essa questão aqui. E agora, seu Geraldo, pra onde vocês vão? Ué, eu, pra ser sincero, até agora não caiu a ficha ainda, eu tô meio num beco sem saída, porque esse local aqui é a minha vida, tá? Aqui tem meu suor, tem meu sangue aqui, eu tenho um carinho muito grande por esse local aqui, entendeu? Então, eu fico sentindo, deu saída aqui hoje e amanhã isso aqui ser destruído. Uma das maiores tristezas é isso aí, entendeu? Então, aqui eu impus respeito, sem brigar com ninguém, sem maltratar ninguém. E pra vocês verem que o local tá, é um local que todo mundo visita com o maior prazer. Eu transformei isso aqui, Deus me ajudou a transformar. Mas eu agradeço a população, se a população tivesse me ajudado, eu não teria conseguido. Então, agradeço muito a Deus, agradeço todos os meus amigos. Caseiro há 21 anos aqui no local, o senhor mora aqui há 21 anos, né? Como que foi passar por toda essa situação? É, a gente tem que estar preparado. Então, Deus nos prepara, então Deus nos prepara, nosso coração nos fortalece pra gente estar sempre preparado pros momentos difíceis da nossa vida. Então, tem que ter fé em Deus pra gente resolver essa situação, entendeu? Então, não podemos perder a fé. E outra coisa, eu, se eu pudesse, eu gostaria de visitar todos os campos de Varginha e trabalhar pelo menos um mês em cada campo pra fazer o que eu faço aqui. É tudo com amor e carinho. Nunca fiz nada visando o dinheiro. É o amor, carinho e dedicação. Isso eu faço pra qualquer pessoa me procurar. Tá certo, senhor Gerardo. Muito obrigado pelas informações e que dê tudo certo pro senhor e pra família do senhor. Ademir, é só ressaltando que aqui na casa com o senhor Geraldo moram a esposa, os filhos e também os netos. São nove pessoas no total. Ele falou de um campo, né, um campo de futebol que fica logo atrás aqui da residência, próximo aqui ao muro, né, esse muro de cerca de cinco metros que desmoronou e restam somente concretos, as partes de concreto e também muito barro por conta da intensidade das chuvas. Eu vou pedir pro Vinícius agora mostrar a quadra poliesportiva que fica aqui no local. Você pode ver que o alambrado ficou totalmente danificado, também destruído, né, por conta da intensidade, da força dos ventos e também das chuvas. Mas, o senhor Geraldo, como ele já disse, ele mora há 21 anos aqui, né, com a família dele. Ele tá muito emocionado porque ele trabalhou, ele quem construiu essa residência. Caiu o link, caiu o link. Você tá acompanhando aqui o alerta. Vem comigo, vem aqui comigo. Vem com o papai, vem comigo. Olha, é o seguinte. Como tem gente boa nesse mundo, né, tava aí vendo o senhor Geraldo falar, eu tenho certeza que muita gente em casa emocionou com ele. É uma pessoa do bem. É uma pessoa que batalha.